Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um gosto poder estar aqui nesta Câmara. Sr. Deputado Leite Campos, a urgência de debatermos, a urgência da educação. O Sr. Deputado traz-nos aqui o que aconteceu entre 2011 e 2015, um tempo de querubins, de querubinas, de serafins e de serafinas. E agora só luciferes, belceburs, bom, entes cornudos que existem por aqui a trabalhar a educação. Não se vê a urgência do PSD, nem se percebe a ansiedade do país, que haja ansiedade no PSD, por não ver essa ansiedade no país, isso entendemos todos muito bem. Pode parecer uma urgência o que aqui acontece, mas no que diz respeito ao que acontece aqui, parece só haver ansiedade no grupo parlamentar do PPD-PSD, de antigos, talvez de futuros dirigentes. Não sabia, Sr. Deputado, e relativamente ao que me acusa, que precisava de autorização do Sr. Deputado para ir a Viana, o Sr. Deputado que é de Vila Real. Aliás, eu fui a Viana na sexta-feira e a mudança da Comissão Parlamentar foi de terça-feira. E eu virei aqui como determinaram no início do ano, mas estou aqui hoje neste debate de urgência. Relativamente às respostas parlamentares, algo se estará a passar, talvez uma fulanização, com as perguntas do grupo parlamentar do PPD-PSD. Em mais de 1.250 perguntas, em 1.252 temos mais de 1.000 perguntas respondidas. E terei todo o gosto em responder oralmente, por escrito, sincronamente, online ou presencialmente. É com todo o gosto, Srs. Deputados, que hoje me apresento aqui. E é da mais elementar justiça o Ministro da Educação vir aqui dizer bravo às escolas, bravo aos seus diretores, bravo aos docentes, bravo aos não-docentes e bravo aos alunos e bravo também às suas famílias. Porque mesmo neste contexto tão difícil, conseguiram erguer em cada escola um espaço de segurança e em cada comunidade educativa, acima de tudo, algo que todos suspeitávamos ser difícil acontecer, um espaço de confiança. As escolas, as comunidades educativas, a quem quero dedicar esta intervenção, a quem devíamos dedicar este debate, estão confiantes. Eu tenho ido às escolas, é verdade, Sr. Deputado, deveriam também procurar saber o que acontece nas escolas. Porque a motivação primeira do PSD ao fazer este agendamento potestativo não foi, certamente, discutir a educação. Nem discutir as mesmíssimas comunidades, nem aquilo que está a acontecer. Basicamente, o que fizeram foi surfar um conjunto de descontentamentos e dificuldades que sempre existem, sempre existirão, principalmente num momento de pandemia. E o que o PSD tenta, e tem tentado tanto, e por entender que os portugueses não percepcionam assim, existe tanta agitação no grupo parlamentar. Queriam, digamos assim, faturar um dishote, trazer aqui um soundbite, quem sabe, e com sorte, tentar um slogan. O slogan, já o disse o grupo parlamentar do Partido Socialista, pode ser o que disse um dos dirigentes escolares. Mas tentarmos, entre todos, também com esforço político ou partidário de todos, termos um segundo período como tivemos no primeiro período. Este era, afinal, o slogan que todos queríamos. Porque mesmo em tempos de pandemia, a nossa escola provou, uma vez mais, que a escola não mudou na sua forma de ser, por muito que tenha que ter mudado na sua forma de estar. Hoje estamos aqui a mostrar também o caminho que serve a nossa escola e a nossa escola pública. Sabemos bem que este ministro, que não se sobrepõe a quem tutela, porque, em abono da verdade, já tivemos quem se quis sobrepor muito a quem tutelava, inclusivamente mexendo, talvez explodindo até aquele ministério e tudo o que ali tínhamos. Mas o que nós temos que fazer aqui todos os dias, e eu gostava, era de ver o PPD-PSD defender a escola pública dos ataques disfarçados que andam por aí de preocupação e de urgência. Mas não, o que vemos é o PPD-PSD, quando a intervenção do deputado do Chega, aplaudir, como vimos neste momento. E isso significa que algo existe e algo está mal no reino da Dinamarca. A promiscuidade que nós seguimos aqui, e de certa forma, a forma de nós vermos patrocinado por parte do PSD a ascensão do Chega, também vemos aqui na educação. E o que eu gostava era que o Sr. Deputado do Chega participasse de algumas aulas de cidadania e desenvolvimento. Porque a iliteracia para a saúde é tão grave que não consegue aquilo que as nossas crianças já conseguem distinguir o que é um surto de casos positivos. E por isso traz aqui, como se fosse artilharia, um conjunto de dados. Por isso, Sr. Deputado, literacia para a saúde, um importante referencial das aulas de cidadania e desenvolvimento. E tenho a certeza que, mais uma vez, quando vier aqui, mais elucidado, mais uma vez o PPD-PSD irá atrás do Chega e poderá aplaudir. Mas hoje este é um caminho para servir o país. E por isso é um caminho de cinco anos de convergência com a União Europeia. E o que nem ontem disse-nos, este caminho é um caminho com muito menos abandono do que nunca. É também um caminho com mais crianças no pré-escolar, superando inclusivamente antes o tempo em que elas ingressam no pré-escolar e o tempo que estão no pré-escolar. E é um caminho que nos levou a fazer todo este caminho entre todos com maior investimento na educação. E é isto que o PPD-PSD tenta, de certa forma, disfarçar. Dizer que a transição digital é complexa, quando 100 mil computadores estão nas nossas escolas, 260 mil estão a chegar às nossas escolas, quando o maior programa de digitalização e transição digital está a acontecer também graças às nossas escolas. E é importante dizer que, acima de tudo, nós trabalhamos com as escolas. Não é com régua-esquadro, não é, aliás, como calculadora, como um anterior autarca, agora líder parlamentar, dizia a muitos poderem utilizar. O que eu vos digo é que quem é este PSD que ousa dizer que os nossos docentes, que os nossos diretores, que as famílias e os alunos são laxistas, são facilitistas e que pactariam com um conjunto de medidas que pôr em causa inclusivamente o futuro dos seus filhos. Por isso, eu queria deixar aqui uma mensagem ao PPD-PSD. As famílias não se deixam enganar, os professores não se deixam enganar, os diretores não se deixam enganar. Por isso, em nome da chicana política, não tragam a educação para uma discussão que a educação não precisa. Ajudem-lhe a construir para que, efetivamente, o segundo e o terceiro período possam ser tão positivos como foram este primeiro período. Muito obrigado.